E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos mostrar mais um vídeo, mais um vídeo de análise. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você sempre receber a notificação de quando sair análise nova e comenta bastante o seu ID pra participar aí. O comentário mais criativo que receber mais like vai ser analisado. Eu vou mostrar aqui como não tem balela, que eu seleciono realmente o comentário mais curtido. E tá aqui, ó, a pessoa que levou o comentário aqui, ó, foi aqui, me nota que é do meio Ruta ao C0, injogável, injogável. Esperando análise há três meses, duas, caralho, contou até o segundo, porra. Não é mais essas horas, esses minutos e esse segundo, né, porque você comentou há 14 horas atrás. Mas tudo bem, né, deixa eu voltar a tela do jogo aqui. Selecionei o comentário ali que teve mais curtido, então deixa um comentário bem criativo. E não esqueça de deixar o like também, né, que me ajuda pra caramba. Não adianta só se ajudar, tem que me ajudar também, né, pô. É, a Ruta, eu já sei quem jogava, é C0, né, vamos começar pelo Xiao, meu. O Xiao não tá de lança de Jade, tá com dois ca... deixa eu ver uma coisa aqui antes. Ah, não é Raiden de gente doida, ah, bom. Dois cais sem de ataque. Ah, um Dana Nemo com 18% de ataque, legal. Dez, dez e dez, firmeza, beleza. Dano, taxa e recarga, God. Dano, dano, taxa e ataque. Aqui um ataque com dano, taxa e recarga. Um Dana Nemo com dano, taxa e recarga, poderia ser melhor. Um dano crítico com taxa... Nossa, vinte e um de def, caramba, cara. Dez, dez e dez. Quase mil de def, hein. Setenta e um, cento e oitenta e oito, cento e vinte e dois. Tá aceitável. Poderia ter mais taxa. A recarga, se você tiver uma Faroza C6, vai carregar da hora. Se você não tiver, era bom ter um cento e trinta. Mas tá aceitável. Do jeito que tá aqui, não tá tão ruim. Tá legal, tá legal, tá beleza. O Zongle é full HP. Eu só quero ver uma coisa. Tá full Milelif. Podia ter um pouquinho mais de recarga. Porque esses artefatos que você foca a vida... Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Podia ter uma recarga facilmente. Entendeu? Eu vi ontem um Zongle que tava com oitenta e quatro de prof no chapéu. Poderia pôr recarga. Melhor do que proficiência pro Zongle, claro. O talento tá no dez? Tá no dez. Ah, bom, é. Zongle pra ser full escudo, tem que ser full escudo. Nada de pôr aqui no dez e aqui no oito. Se você quer um escudo forte, se você pôs 50k de HP, se você absteve de toda e qualquer possibilidade de dar dano, já se sujou de bosta, se lambuza. Já põe o talento no dez. Ayaka de Anemo. Anemo no R1 não vai ajudar tanto na recarga. Dano, taxa e recarga. Dano, taxa e recarga. Ah, você já tem uma recarga. Carai, você já tem uma recarga até mais do que precisava, né? É. Dano com ataque e taxa. Porra, 147 de recarga. Ficou uma recarga alta pra cacete. Até de arma assinatura ficaria da hora. Eu aconselharia você a fazer a espada de Fontaine. Que você não vai precisar de Anemona pra ajudar na recarga. A espada de Fontaine vai te dar bem mais ataque. Pra compensar esse teu dano crítico que ficou meio baixo, né? Esse teu dano crítico aqui ficou meio triste. É triste quando você vê um Nuvilete, um Mayaka com menos de duzentos de dano. Eu assumo que eu fico triste. Eu fico triste. É, tenta pôr a espada de Fontaine pra dar mais ataque pra compensar esse teu dano crítico que tá baixíssimo. A Narida tá com a arma de prof. Memo... É, memo... É, 900 é full prof, galera. Full prof é só pra comp de Bloom. Só pra comp com Nilou, com Cave. Se você pôr essa comp aqui numa comp que tem eletro, a Narida não vai gritar nunca e você não vai aproveitar bosta nenhuma. Não vai. É, Narida full prof é só pra comp de Bloom. Só pra isso. Pra quando ela estourar alguma semente, beleza. Porque dano não vai dar, né? Porque a Narida só dá dano com o eletro. Se tiver dano só dendro e hidro, beleza. Tá full prof. Agora, se tiver um eletro na comp é bobeira deixar ela assim. É idiotice. Cazuha, vamos lá. É... E porra, 18,90 ficou bem... Só a recarga. A recarga aqui dá pra carregar. O Cazuha tá full prof. Tá full sombra verde. C1, ó. C1 ajuda na recarga, pô. 10, 10 e 10. 126. É aquele mesmo caso que eu falei, né? Às vezes a ult do Cazuha pode ajudar. Às vezes a ult do Cazuha pode atrapalhar. Depende da tua comp. Dependendo da comp é legal ter uma recarga pra ultar com ele. Com 126 e C1 ainda não vai ficar legal, não. Rutal. Já falou que é C0, né? É meio Rutal, né? Falou no comentário. Deixa eu olhar aqui. É meio Rutal C0, né? Podia ter mais taxa, né? 211 de dano de perdição pegou bastante dano. Geralmente quem tá com tudo isso de dano de perdição não chega a pegar 60 de taxa. 10, 10 e 10. Dano taxa e vida. Dano taxa e profe e vida. Vida com dano e taxa. Dano elemental com taxa e vida. E um dano crítico com 15 de taxa e vida. Tá explicado. Você pegou bastante taxa no sub-estatus. Mas teria que pegar mais. 31k de HP, 260 de profe. É, 60 de taxa pra um DPS já tá mais do que consolidado que é baixo, né? Tá todo mundo falando em todos os jornais. Todas as redes sociais aí que 60 de taxa pra um DPS é baixo. Não tem jeito. O Ayatinho. Eu tirei o quê? Ah, tirei. O Ayatinho tá com a arma do passe. Full gladiador. Roda nele, full gladiador. 10 e 6. Podia pôr aqui no 8 ou no 9. Vamos olhar as peças do gladiador. Dano taxa e vida. O Ayatinho gosta um pouco de vida, galera. Não sei se vocês sabem, mas gosta. Dano e taxa. Ataque com dano e taxa e recarga. Legal. Dano hidro com dano e taxa. Dano hidro do gladiador ainda, hein? Um capacete de dano com taxa. Como que ficou a taxa dele. Ah, recarga não precisa nem contar com a ult dele, né? Com essa recarga, não. A taxa você poderia tentar por um pouco mais, né? Você já tá com uma arminha de taxa já pra isso, né? Se esse teu chapéu tivesse catado mais taxa, teria te ajudado. Você teria passado de 70. Talvez tentar mudar o chapéu. Um chapéu que ganhe mais taxa, né? Quem sabe você não ganhe um chapéu com bastante taxa igual aqui. Ah, Hayden. Tá de fisgada R5. 1800 já tá aqui. C0. Injogável. Tem que ser C2. 6 e 10. Podia pôr aqui no 9. Vamos lá. Dano e taxa e ataque. Que artefato legal. Só faltou ter recarga aqui. Dano, taxa e ataque. Dano e taxa e ataque. Recarga de energia. Um ataque com dano e taxa. É recarga, meu nariz. Ai, vai me dar ânsia. Dano crítico com 16 de taxa e recarga. Cara, se tiver esse ataque aqui com os artefatos, já tá muito top da Hayden. Caramba. 12 aqui. 76, 174, 265. Tua Hayden tá muito boa, velho. Tua Hayden tá boa pra caramba. Acho que dos personagens que eu olhei aqui foi a melhor. O Xiao também não tá ruim? Não tá. Só que ele poderia tá um pouquinho melhor. Só que a tua Hayden aqui tá boa demais. 76, 174, 265. Caramba. Só faltou pôr o E no 9 ali, mano. E é isso. A conta é essa. Um meio Ruta ao C0 injogável, né? Ainda bem que a pessoa sumiu nos comentários, né? O Dura é quando aquela pessoa fala que consegue jogar de Ruta ao C0. Fica mentindo pra ela mesmo. Ah, mas eu consigo. Você não consegue. Não. Não consegue. Não adianta. Usar o Ruta ao C0 contra o Hill e o Tio que você dá um carregado, você consegue. Você vai dar um carregado só. Dá mais de quatro carregados. Você não consegue. Não adianta mentir pra você mesmo. Não adianta mentir pra você mesmo. É feio. Feio mentir pra você mesmo. É coisa... Você tá mentindo pra você mesmo. Você tá ferindo sua alma. Você entendeu? Não pode mentir pra você mesmo. Pelo amor de Deus. Então é isso. A conta aqui tá legal. Parabéns pro jogador aqui e tenta dar uma adequadinha aqui na tua Yaka. Trocar arma. Ganhar um pouco mais de taxa na Ruta. É isso. Tchau. Tchau.